Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar que eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo é só achar uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri que não tem sabor de mim Não se esqueça de lembrar que eu te amo mesmo assim Vem sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que fizer da sua mão Não se esqueça de lembrar que eu te amo Não se esqueça de lembrar que eu te amo Não se esqueça de lembrar que eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar